Se Tão Somente Eu tocar na orla do Teu manto Eu sei que a cura sobre mim virá Se tão somente eu tocar em Ti Se tão somente eu Te contemplar Diante de Tua face, ó Deus Me rendo Chegou a hora de me abrir de vez Não dá pra esconder de Ti Quem sou Não posso mascarar a minha dor Pode mexer o que eu preciso ter Pode mexer o que tiver Ser? Hoje eu decido estar com Tu é Deus Eu vou curar por mim Como de Jesus eu sou A decisão em mim é radical Vou me lançar do sobrenatural Eu quero a revolução do Teu poder em mim, Senhor A cura hoje em mim se faz real Eu tomo posse e venço Minha fé E Te adoro, meu Jesus Por tudo, tudo, tudo que Tu és E Te adoro, meu Jesus Por tudo, tudo que Tu és Se tão somente eu tocar na orla do Teu manto Eu sei Eu sei que a cura sobrenatural Se tão somente eu tocar na orla do Teu manto Se tão somente eu te pôr meu lar Diante de Tua face, ó Deus, me rendo Chegou a hora de me abrir de vez Não dá pra esconder de Ti quem sou Não posso mascarar a minha dor Pode mexer no que eu preciso Pode mexer no que te quer, te ser Hoje eu decido estar completamente Em minhas mãos No dentro de minha alma agora eu tô Virado em liberta o nome de Jesus eu sou A decisão em mim é radical Vou me lançar no sobrenatural Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor A cura hoje em mim te faz real Eu como posso exercer minha fé E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL